Boa tarde, Márcio, pra você e pra todo mundo que tá ligado aqui no NE1. É da série Não Acredito que Estou Vendo Isso. Um buraco enorme, gigante, aberto pela Compesa. Esse buraco grande. O pessoal tá aqui tomando banho? Desde manhã cedo, viu? Não é porque a gente tá aqui agora, não. Amigo, o senhor mora aqui? Moro. E como é que é pro senhor conviver com essas situações? É horrível, né? Tanta água se desperdiçando e a gente sem nada dentro de casa. A gente tem que tomar um banho e lavar o rabo, como diz o povo, né? Pois é, até pra passar os pedestres, ó, só tem essa parte aqui dedicada pro pessoal passar a pé. Do outro lado, como a gente pode mostrar, tá complicado aqui pra passar aqui também, do lado de cá. O pessoal, carro. Aí quando tapou lá, abriu-se aqui. Aí já faz uns três meses que a água tava só correndo, essa é a Alberta aqui, ó. Jorrando. Faltava água aqui em todo canto e aqui não faltava água. Eu acho que é um cano mestre, alguma coisa assim. Aí era triste pra gente, porque a gente paga, contribui com os impostos tudinho e um desperdício da...